E salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindos de novo ao canal. Hoje eu estou trazendo para vocês uma lista imperdível. Eu quero que vocês curtam a lista. Desde já peço seu apoio ao canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e sem mais enrolação, vamos nessa que a nossa lista está apenas começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.